Olá amadas e amadas do canal Coisas de NASA e hoje eu trago mais uma receitinha de sabão líquido né porque como eu disse né nesse momento de que a gente tá passando né no momento de pandemia a gente tem que economizar a ordem né economizar então como eu moro no sítio vocês sabem e aqui a gente usa muito sabão muito 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 mesmo porque tem as varandas e tem os animais tem os bichinhos que suja tudo né porque aqui é tudo aberto e aí a gente usa muito sabão para lavar e eu gosto de sabão de qualidade então hoje eu trago mais uma receitinha de sabão líquido bem fácil de você fazer aí na sua casa e rende bastante então bora lá para essa receita maravilhosa pois é pessoal então eu já estou aqui com a minha bacia você vai precisar de uma bacia e aqui eu tenho água fervendo tem que ser água bem quente tá tá na chaleira então ela tem que tá bem quente mesmo então eu tenho um litro de água fervida bem quente tá e aqui eu tenho 300 gramas de sabão em pó de qualidade tem que ser um sabão em pó de qualidade tá então nós vamos misturar aqui nessa água quente um litro de água quente fervendo e 300 gramas de sabão em pó de qualidade aí aqui nesse sabão então eu nessa receitinha eu vou acrescentar uma colher de bicarbonato tá é assim na verdade eu tenho que ser uma colher de sopa então como essa daqui é uma colher pequena vou colocar duas bem cheia tá duas colheres pequena ou uma colher grande e aí nós vamos mexer sempre até derreter esse sabão até a nossa receita ficar bem homogênea ó vou vem 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 Olha só, pessoal, já mexi bastante, como vocês viram, né, tem que mexer bem mesmo E agora eu vou reservar essa nossa receita aqui, né, o sabão derretido Pra que ele esfrie, tá, vou deixar até que ele venha esfriar Quando ele esfriar, nós vamos misturar com os demais ingredientes Mexi bastante, agora eu vou deixar separado aqui pra que ele possa esfriar E agora eu venho aqui com essa outra bacia e eu venho aqui Com dois litros de água, tá, dois litros de água E aí, pessoal, eu vou usar esses dois detergentes líquidos Eu vou usar lavanda, você pode usar o marim ou da sua preferência Pode ser de coco também ou da sua preferência Eu vou usar hoje o lavanda, que é o que eu tenho aqui em casa E ele é bem cheirosinho também e pode ser de outra marca também, tá certo? Então, são 500 ml cada um Tira todinho bem, né, que a gente tem que economizar Tem que lavar o vidro, olha só como é que ficou Olha só Essa água aqui, gente, é temperatura ambiente Então é uma água da torneira, tá Água da torneira com dois É, com 500 ml de Na verdade é um litro, né, de detergente Lavanda Aí mistura bem E eu vou usar vinagre de álcool Que é ótimo Vou usar aqui, eu tenho esse medidor aqui Vou usar 250 ml de vinagre de álcool Então, 250 ml de vinagre de álcool Aqui na nossa receitinha E vou usar 150 ml desse Comfort Down Tá, mas você pode usar um outro concentrado Tem que ser concentrado, tá, pessoal Então, é 150 ml Olha, esse daqui ele tá bem concentrado Olha só Olha só 150 ml Tá 150 ml Vocês viram que tava bem grosso esse Comfort Mexendo sempre, tá, pessoal Muito, muito mesmo Sem contar, pessoal Que o cheiro fica incrível Aí tem gente que pergunta assim Nazaré, esse sabão líquido Ele é pra quê? Pra lavar roupa? Ou ele é pra lavar louça? Tá, um inscrito fez essa pergunta Então, já respondendo pra todos vocês Esse sabão líquido aqui Ele é multiuso Você pode usar ele pra lavar louça Você pode usar ele pra lavar o seu banheiro E você pode usar ele na máquina Você pode lavar roupa com ele O que você quiser, tá Ele é um sabão multiuso Principalmente pra lavar banheiro Pra lavar roupa na máquina Ele fica Além dele ficar perfumado Gente, vocês não tem noção O ambiente fica cheiroso É uma coisa incrível Então, a ordem aqui É mexendo sempre, tá, pessoal Mexendo muito Pessoal, eu vou usar também Mais 150ml Desse sabão aqui Esse sabão aqui Ele é especial pra lavar roupa de bebês Ele é perfumado Maravilhoso E ele é sem cor Olha só Tá, mas isso daqui Você usa se você quiser Na sua receita Se você não quiser Não precisa usar Eu vou usar Porque ele vai potencializar A minha receita Ele vai deixar mais perfumado Entendeu? Porque ele é super, super cheiroso E quem não gosta De um cheirinho de bebê Gente, é incrível É incrível Você pode também Se você não tem Esse sabão líquido Na sua casa Você pode ralar Meio sabonete Né? Você pode ralar Meio sabonete Derreter ele Na água quente Porque fica super cheiroso Também Tá, pessoal? 150 ml Desse sabão líquido Aqui Um outro que você queira Ou como eu disse Ou sabonete Pra deixar a sua receita Mais cheirosa Se assim você quiser Tá? Se você não Se você não preferir Faça sem Não precisa acrescentar Esse sabão Líquido Para bebês Eu coloco Porque ele Deixa mais cheiroso Porque esse daqui É um sabão líquido Em gel Então ele vai deixar Bem A nossa receita Aqui bem Perfumada Olha só, pessoal Já, né? Como vocês viram A nossa receita Aqui ficou bem Assim Bem potente E agora Eu vou misturar Aqui, né? O sabão Aqui que eu tinha deixado Que eu tinha reservado Olha só Já está em temperatura ambiente Ele já Esfriou E agora eu vou misturar Com esse outro aqui Olha só Então é misturando E mexendo Tá, pessoal? Misturando E mexendo Misturando E mexendo Olha só Olha isso, gente Quanto Tem que lavar tudo Tá, pessoal? Não pode deixar nada Estragar nada Como eu disse A ordem É economizar Olha, gente Uma bacia De sabão líquido Né? Uma bacia E olha só, gente Como é que está isso Bem cremoso Tá? Bem cremoso E nós temos aqui Sabão Para usar o mês inteiro E olha, gente Que eu uso muito Sabão líquido Aqui em casa Como eu disse Que a gente lava a varanda Lava os banheiros Usa na pia Usa na máquina De lavar Então É muito sabão Por aqui Que a gente usa E economizando É tudo de bom E ainda fazendo Do seu jeito Né? Porque às vezes Do mercado Nem vem tanto Perfumado assim E com poucos Ingredientes Você tem tudo isso De sabão líquido Na sua casa E vocês viram Que é super fácil De fazer Não precisa bater No liquidificador Não precisa ralar nada A não ser Que eu disse Se você não tem Um sabão Perfumado Líquido Você pode Ralar um sabonete E colocar junto Pra ficar bem Perfumado Gente De verdade De verdade Olha isso É porque ainda Tá com espuma Mas olha Olha a consistência Disso Agora Pessoal Eu vou acrescentar É Vou acrescentar Esse corante Aqui Tupi Ele é Ele não é líquido Líquido Ele é em pó Então Eu vou acrescentar Aqui Isso daqui É no olho Tá pessoal Vai colocando E vai mexendo Então Conforme o gosto De cada pessoa Pra que ele fique Tipo O homo Aquele sabão O homo líquido Bem azulzinho Então Você vai acrescentando E vai mexendo Pra você ver O tom Que você quer Agora Se você não quiser Colocar o corante Você não precisa Tá Você não precisa Da outra vez Eu não coloquei Olha só Como tá ficando Bem azulzinho Colocar mais Porque é bastante Aqui Gente Aqui eu tenho Cinco litros De sabão líquido É muito Sabão líquido E gente Fica incrível Pra você Deixar suas Toalhas Seus lençóis Todos limpinhos E ainda Perfumados É gente A gente tem que usar A criatividade Momentos de dificuldade Faz a gente usar Nossa criatividade Como vocês sabem Né gente Eu tô na roça E eu preciso Usar minha criatividade Olha Eu acredito Que já tá bom Essa cor Não vamos colocar Muito não Tá Olha Até caiu Aqui gente Agora Eu vou Tem que mexer Bastante Pra misturar Tá gente Vai ficar bem Azuzinho Já é bem Finalzinho De tarde Aqui Gente Aqui no sítio Segredo É mexer Tá gente Mexer Muito mesmo Tem que mexer Porque pra receita Ela ficar bem É assim Homogênea Olha só Olha só Olha só Olha só Ele ficou bem cremoso E agora eu vou Reservar Essa nossa bacia Com todo esse sabão Aqui E vou Aguardar Até o dia de amanhã Pra mostrar Pra vocês Se não talhar Se não talhar Se não talhar Se não separar Então Pra que vocês Tenham A certeza De que realmente Deu certo A nossa receita E que essa espuma Ela saia também Tá olha Então ele ficou assim Bem cremoso É um sabão líquido Em gel Tá E amanhã Que nós vamos Ver como é que ficou Depois que ela descansou Bastante Né É porque agora Já é noite aqui Gente Porque se fosse mais cedo Eu deixaria umas duas horas Mais ou menos Já dava pra mostrar Mas como já é noite aqui Já é quase sete horas da noite Aí amanhã Eu mostro pra vocês Como é que ficou Mas ficou dessa forma aqui Ó Pois é pessoal Olha só Então eu deixei descansar A noite toda Né O nosso sabão Líquido Tipo homo Né Caseiro Como eu digo Nas minhas receitas Que vocês tem que usar Um produto de qualidade Pra que? Pra que o seu produto Também seja de qualidade Já estamos economizando Fazendo em casa Né Então Ele É Com todos esses ingredientes Se você seguir o passo a passo No vídeo Você vai fazer E vai dar muito certo Vai render bastante A sua receita Então olha só gente Como é que ficou Né Eu coloquei o corante Mas que nem eu disse Você Se você não quiser Você não precisa colocar E olha Ele virou realmente um gel Olha como é que ele ficou Ele ficou bem Entendeu Consistente Tá Isso daqui Como eu disse Ele é multiuso Você pode estar usando Pra lavar o seu banheiro Você pode estar usando Na pia Pra lavar suas roupas E como eu coloquei O bicarbonato Gente E coloquei também O O O álcool O vinagre de álcool Tudo isso Ele ajuda Branquear As suas roupas As suas toalhas E os seus lençóis Então isso é pra potencializar Mas se você não quiser colocar Não precisa Tá certo Então é isso Agora eu vou encher os vidros Pra mostrar pra vocês A quantidade aqui Gente Rendeu isso daqui Uns 5 litros Mais ou menos Então A nossa receita aqui Ela ficou Ela rendeu bastante Né E era esse o nosso intuito Né Que ela rendesse bastante Então é isso Então agora Agora eu vou colocar nos vidros Aqui Ó Seria interessante Se você usar um funil Por quê? Porque o funil Ele vai Não vai deixar você derramar Né Você não vai estragar nada Da sua receita E aí E aí Vamos lá. Olha só, pessoal. Tenho aqui 2 litros, mais 2 litros, 4, mais 1, 5. Ainda sobrou esse tantinho aqui. Se você quiser ele mais ralo, né? Vocês viram que ele ficou bem grosso, que ele ficou tipo gel. Então, você coloca mais água, você acrescenta mais água, né? Pra lavar banheiro pode ser mais ralo. Agora, pra colocar na máquina seria interessante assim. Então, eu vou fazer o teste de espuma aqui também, que da outra vez eu não fiz. Olha só, como não sobrou nada no fundo, né? Aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó, só o restinho que sobrou, ó. Olha a espuma como fica, gente. Só o sujinho do fundo da nossa bacia, olha só. O espumeiro que fica. Então, ele rende muito, né? Então, você tem aí um sabão de qualidade que você fez aí na sua casa, pra toda a sua família. Tá certo? E se você quiser ganhar um dinheirinho extra, você pode até vender pros seus vizinhos e pras amigas, né? Nesse tempo, como eu disse, a ordem é economizar. Então, é isso. E se você está chegando agora no canal, e você ainda não se inscreveu, se inscreva pra fortalecer. Dê o seu joinha e faça os seus comentários. Coisas de NASA na roça pra vocês. Tchau, tchau.